Nesta quinta, por trás da inocência, o perigo iminente. Está dizendo que matou sua mãe? A culpa é minha. Eu sou a culpada. Laura, uma jovem meio a um conflito familiar. Meu pai não mente pra você, viu? Fazendo descobertas que vão despertar seu ódio. Laura, confisa. Mulheres Assassinas 2. Nesta quinta, logo depois da sua nojama das 10, Aqui, na Rede CLT. A culpa é minha. Eu sou a culpada. Culpa de que, Laura? Do que está falando? Das... Das duas mortes. A culpa é minha. De quais mortes? Da morte do Miguel e... E? E da morte da minha mãe. Está dizendo que matou sua mãe? Eu sou a culpada. Eu sou a culpada de tudo. A verdade é que não estou entendendo nada, Sophie. Tudo que existe do assassinato está no laboratório. De que será que essa mulher está falando agora? Eu não sei. Eu não sei. É o que temos que investigar. Do que ela está falando. Eu sou a culpada da minha mãe. Eu sou o que o que ele está falando. Eu sou o cara do homem. Tocada da minha mãe. E eu sou aформanu da minha mãe. Eu sou o cara do homem. Mulheres assassinas dores Laura, confusa, versão brasileira BKS Já te perdoei uma vez, quando andava com aquela lá Eu perdi a hora, por que tem que começar com esse assunto? Acabei de largar o táxi Me traz aqui, eu não jantei ainda Eu já te perdoei uma vez, então você pensa muito bem Para de brigar, chega Espera pai, eu vou te servir o jantar Dá um beijinho Não, 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 eu quero um beijinho de esquimó Obrigado filhinha, eu tô com uma fome O trânsito tava horrível hoje Se virem sozinhos, vocês se merecem É o que a gente tá fazendo Também não provoca, né? Pai, pai, é ela que me enche sempre com essas histórias Ela tá ficando paranoica É Com essa história de que o senhor tá com uma, duas, três mulheres Chega Você está vendo como eu sofro Eu vou te servir Muito obrigado Come tudo o que tem na lancheira Não está comendo no recreio Come tudo, tá? Já cheguei Pai, pai Oi Como é que tá minha vida? Oi, meu amor Oi, bonitona Tá usando o chaveiro que eu te dei de presente? O chaveiro tá aqui, ó É pra poder me levar sempre com você Sempre, sabe, sempre Bom Agora você tem que ir pra escola É, a Clarinha tá lá fora Depressa que ela tá esperando Mas antes Eu quero um beijinho de esquimó Vem cá Bom dia, Jasmin Bom dia, Jasmin Sua mulher outra vez? Está insuportável Faz uma cena toda hora Me xinga Ela diz que... Bom Que eu engano Eu sei que engano, mas... O que quer que eu faça? Isso você já sabe Tá bom, mas quando eu pedi o divórcio Ela disse que ia se matar Lembra como ela ficou? Ai, que vai se matar o quê? Quem quer se matar se mata e pronto Será? Será? E a minha filha? Qual das duas? Bom Vocês também são minha família Mas... Você é mais forte Tá bom Como só mais forte sou eu que me dano, não é? Esse homem com as suas revistas O que você tá fazendo? Tô arrumando o quarto Não tá vendo? Vamos conversar, vai? Por que faz isso? O quê? Por que trata meu pai assim? Como assim? Trato ele muito bem Ai, mamãe Meu pai não mente pra você, viu? Por que você defende ele? Seu pai me engana contra a mulher, eu sei Viu, sim? Ai, mamãe Você tá impossível Tem um detalhe que eu não entendo Por que se sente culpada pela morte de sua mãe Se você não a matou? Por que? Porque ele me enganava Quem te enganava, Miguel? Sim E o que tem a ver, Miguel, com a morte de sua mãe? O Miguel O Miguel enganava minha mãe Não O Jorge me enganava O Miguel enganava minha mãe Não A minha mãe O Jorge é orgulho Oi, paizinho Oi Como foi seu dia hoje? Como todos os dias O pior Tem muita obra Eu não sei por que se afanda o governo de arrebentar toda a cidade ao mesmo tempo São os políticos E dizem que é ano eleitoral, imagina Parem de falar e comam A comida tá esfriando Bom, e como tá o táxi, pai? É, tá indo Eu tô quase acabando de pagar financiamento Ai, que emoção Deixa eu ver Olha, eu tô pensando nesse aqui, ó Gosta? Ih, é super bonito, pai Não é mesmo? Agora, você não gosta desse? Eu não sei por que se emocionam tanto com um táxi Sabe o que me emocionaria? Que voltasse a ser gerente da loja de acessórios Como antes Mamãe, você sabe que a gente tá em crise, né? Laura É que fecharam uma quantidade enorme de agências de carros Ninguém mais tá vendendo carro E por isso vendem muito menos acessórios pra eles Paizinho, esse mês é pra seu aniversário, lembra? Hum, e quer um presente? Claro Primeiro você fala dessa tal crise mundial E depois pede um presente Não pode dar presente pra sua filha? Sua única filha? O que que eu saiba é a única, não é? Eu me casei com um gerente Não com um taxista E eu me casei com uma mulher simpática e carinhosa Não com você Eu tenho que ir embora Ai não, fica mais um pouquinho Por favor Não posso Eu tenho que ir embora Escolhe Ou fica mais um pouco Ou volta mais tarde Eu não posso Essa semana eu já trazei três vezes Vão ceder minha vaga Não fica brava, Eva Eu volto às dez, dez e meia Sei Quando nossa filha estiver dormindo E lembra que ela precisa de sapatos Eu te avisei a semana passada Bom, então me lembra, né? Te lembrar? Eu já te lembro todos os dias Eu estou economizando pro táxi Ah, táxi, o táxi Vamos ver Três perfurações no pulmão Outras duas aqui E esta, com certeza, acertou o coração Como estão indo, crianças? Ah, o que parece, tudo... Desculpa Não, tudo bem, vai você primeiro Não, 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 desculpa, pode me ver O sangue encontrado na chave de fenda é da vítima Tenente Aranda As impressões digitais na chave de fenda são da acusada As feridas dessa vítima foram provocadas com chave de fenda Ou será que... Todo esse sangue... Ai, me desculpe Me desculpa Não Você pode primeiro Você primeiro Não, as damas primeiro Bom, a hora que vocês decidirem, pra mim, tudo bem Afinal, esse jovem e eu não temos pressa Olha O que é? Vou vender cosméticos e essas coisas Vai vender coisas de porta em porta? É, e daí? Você dirige um táxi pra nos manter? Olha, Cláudia Eu acho que... Eu atendo Não, não, Laura, eu atendo Mas o que foi? Está esperando alguma ligação? Quem esperando, o quê? Quem vai ligar pra mim? Quem ligou? Quem era? Ninguém Foi engano Como assim engano? Fala a verdade, quem era? Engano, mamãe Não foi ninguém Foi engano mesmo, né, pai? Verdade que era engano E daí? Tá, eu liguei, e? Não tem nada que ligar pra minha casa Minha filha atendeu Estou farta de minha casa Minha filha Caso você não se lembre Você tem duas casas Duas filhas Pro sapato da Jasmine Quanto custa esse sapato? O que que é? Eu não tenho mais dinheiro E depois Tem o aniversário da Laura Eu nem sei o que eu vou dar de presente Acho bom lembrar que preciso de um relógio Ah, também quero um relógio Eu preciso de um relógio Tá, Cristi, tá combinado No sábado a gente vai ao cinema Pra comemorar o meu aniversário É, tá bom Mas não vai esquecer É, meu pai também vai Não, não, é sério Não posso É mesmo? Não, não, não É de verdade Oi, irmão Sim, sim, sim Eu sei que estamos aqui Pra dar uma mão Na semana passada Eu cobri você duas vezes Olha, tenta entender Não é? Vai ficar mal pra mim Vê se entende Fica combinado assim, tá bom? Valeu Eu não posso fisicar o meu trabalho Ficou claro Dessa vez eu não posso Até que tá outro companheiro Por favor, por dentro, tá É a minha última palavra Doutora, já mandei os arquivos Do pai da suspeita Está bem, tenente Obrigada Antecedentes criminais Eu tô tão feliz É, porque parece Que tem uma boa oportunidade É um táxi Seminovo Emplacado e tudo Sim, claro Vamos ver se dá certo Ai, meu amor Vai dar certo Não, não, não Melhor não cantar a vitória Mas eu espero que aconteça Claro que vai dar certo Jasmine, pare com esse chaveiro Pai, você não disse Que eu posso brincar Com o chaveiro? É claro, minha vida Por que não? Laura Filha Senta Filha Senta Laura Já cheguei O que você tá fazendo? O que é isso? Que ódio Mas o que foi? Tudo é uma meta Laura É o que? Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Mas viu o que? Viu ele com outra? Que foi, caramba? Fala Tem outra mulher E tem outra filha Por que você está me falando isso? Hein? Por que você me odeia? O que você viu? Onde? Tem uma filha? Tem uma filha É mais nova do que eu Eu encontrei com eles Por acaso na rua E como sabe que é filha dele? Porque ela chamou ele de pai De onde você os viu? Quem é ela? Conhece? Como eles estavam? Onde foi isso? Seu pai não pode ter outra filha Como? Outra filha? Por que você me odeia, Laura? Por que você me diz isso? Por que? Eu te odeio Eu odeio meu pai Eu odeio vocês dois Laura Toma Não fica assim E como quer que eu fique? E o que vai fazer? Eu não me animo a ir pra casa Mas você tem que ir Pro bem ou pro mal Você tem que voltar lá Um dia ela ia ter que saber É, mas não assim, caramba Bom, melhor ela ficar sabendo logo Do que nunca Não É melhor você ficar calmo Porque sua esposa vai querer te matar Não Nem sabe o escândalo que ela vai fazer Ela já sabia que você tinha outra mulher Sim, mas uma coisa é ter um caso com alguém E outra coisa é ter outra família Ah, quer saber de uma coisa? Se vira como quiser Eu já aguentei coisas piores E aguento sozinha Eu seguro a minha onda Mas a minha filha me viu A Laura me viu Sim, as duas te viram Jasmine também é sua filha Laura Já é uma mocinha E Jasmine é apenas uma menina Ela sabe de tudo Você sabe de tudo Sim, ela sabe de tudo Porque eu conto pra ela Eu não sou como você Um hipócrita E like-stá-la A gente quer olha só Saia dessa casa. Cláudia, eu juro que eu ia contar. Pega as suas coisas e sai. Eu não quero sair, Cláudia. O quê? Não quer sair? É claro que você vai sair. Você é um merda. Você me dá nojo. Quem? Fica quieta. Vai para o teu quarto. Não. Mandei você ir para o teu quarto. Descansado, infeliz. E quem é você? Fica quieta. Eu vou te arrebentar. Eu vou te deixar na rua. Vai para a casa daquela lá. Você não vai soltar a erva, está entendendo? Você é um imbecil. Um imbecil. É o que eu sou. Sou um imbecil. Um imbecil. Um imbecil. Você ficou maluca. Eu vou te pôr na cadeia. Você é uma desequilibrada. E se eu encontrar aquela vadia e a sua filha, eu vou matar as tuas também. O que é isso? Não, não. Você é um imbecil. Eu vou te arrebentar. Mãezinha Mamãe Mãezinha 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 Oito anos depois Eu fui a culpada de tudo Não fala assim Nada disso foi culpa sua Absolutamente nada Mas é claro que foi minha culpa Meu pai acabou na cadeia Mãezinha Não diga isso Você não foi mesmo vê-lo É claro que não Mãezinha 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 Que tá duro Deixa eu ver se eu consigo Mãezinha 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 Que mentisse. O que veio fazer aqui? Veio brigar ou o que? Eu não gosto que mintam. Mas assim... Eu não estou mentindo. Eu não vejo que estou cheio do cara do táxi? Desculpa, desculpa. Eu não queria... Eu não queria brigar. Por que você não vai lá e faz um cafezinho para nós? Tem uma cozinha lá atrás. Lá no fundo. Lá no fundo. Lá no fundo. Eu tinha razão, doutora. Eu tinha razão. A menina era muito desconfiada. Tudo a incomodava. Pensava que todos estavam contra ela. Inclusive, quando dei o recado que a Eva tinha ligado, a mulher do pai dela me acusou de inventar só para chatear. Eva Cárdenas? Eva Cárdenas? Sim. E por que a Eva Cárdenas ligaria para a Laura? Queria falar com ela para dizer que o pai dela estava morrendo. De câncer. E como ela reagiu? Me mandou para o inferno. Foi o que ela fez. Desculpa. A Laura trabalha aqui? Eva? Laura, eu não reconheci você. Você mudou muito. E por que ia me reconhecer? Meu pai nunca apresentou a gente. Você vê? Sim. Vou uma ou duas vezes por mês. Sua irmã, Jasmine. Jasmine, ela também a visita. Ela já tem 18 anos. Laura, teu pai está morrendo. Está com câncer no pâncreas. E? Enfim, vai arrebentar. Laura. Laura, o quê? Eu sou filha dele. E eu posso falar o que eu quiser. Por isso, está morrendo. E? Todo mundo morre. Minha mãe morreu. Ele está morrendo. Você vai morrer. E a Jasmine? E eu? E todos. Nunca imaginei que uma filha pudesse falar assim do pai. Sim, uma filha nunca imaginaria que seu pai poderia matar sua mãe. Não sei. É uma oficina maior e me convém. Por isso, não posso te levar a jantar nos melhores restaurantes. Imagina. Tem dois elevadores para levantar motores. Um posto enorme. As ferramentas são novas. Ou seja, é uma oficina de verdade. Não esses pelunca que eu tenho aqui. O que você acha? O que foi? Você não está escutando? Já vai começar a me chatear? Ninguém está te chateando. Só acho que você não se importa nem um pouco com o que eu estou te falando. Talvez porque eu não me importo mesmo nem um pouco com o que você está falando. Então? Então o que? Então o que? Para que está comigo? Ah, não me enche. Sabe o que é isso? Isso não me importa. Se não gosta como eu te traço, você pode ir embora. Vai, vai embora. Sai daqui. Vai embora. Pode ir embora. O que é que tem em você, imbecil? 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 Claro que eu sou uma imbecil. Eu já te perdoei uma vez, mas eu nunca vou te perdoar de novo. Outra vez. A mesma história. Ei, Laura. Imbecil. Laura. O que foi, Laura? Não me solta. Laura. Laura. O que foi? Me solta. Me solta. Laura. Laura. O que foi? Laura. O que foi, Laura? Miguel. Miguel. E ultimamente ela estava muito estranha. Mas como estranha? Obrigada. Obrigada. Não sei. Mexi as coisas de um lado para o outro sem nenhum motivo. Ficava espiando quando eu falava ao telefone. Às vezes me chamava de tia, às vezes de mãe. Ah, coitada. Não sei mais. Eu sinto que virou bipolar. Eu sinto que virou bipolar. Infelizmente, a doença de Laura vai muito além da bipolaridade, senhora. Ficou louca? A sua conduta é de uma pessoa esquizofrênica. O que quer dizer? A realidade dela está deformada. Tem razão. Laura, o que está fazendo? Eu não vou perdoar ele nunca mais de novo. Eu não vou. Mas o que te fizeram? Como que me fizeram? É minha irmã e não sabe o que fez. Não, não, Laura. Você tem que entender. Eu sou sua tia, sua tia Olga. Por isso. E não sabe o que ele me fez. Mas de quem está falando, Laura? O que o Jorge me fez. O seu pai? Não. O Jorge é meu marido. Meu marido. Não, não, não. Calma, Laura. Você está me assustando. Escute bem. O Jorge é seu pai. Ele não é seu marido. Não está casada. Jorge. Jorge é meu marido. Não. Não. Eu estou falando do Miguel. Miguel, meu namorado. Meu esposo. Jorge. Jorge é meu namorado. Jorge. Jorge é meu pai. É meu pai. É meu pai. Se pudermos provar que cometeu crime em um estado de privação de juízo mental, talvez a julgue incapaz. Incapaz ou não, eu acredito que essa mulher deve ir para a prisão, Sofia. Nem que seja para uma lá psiquiátrica. E já sabemos as causas da sua esquizofrenia? Desgraçado. Infeliz. Que ganha em você. Tenha calma, Claudia. Eu vou te arrebentar. Bom, pode ser herança da mãe, mas o pai não ajudou muito, não é? Pode ser. Tia. Oi, Laura. Que cara. O que foi? A Eva ligou. Não quis te contar por telefone. Já morreu? É por isso. O ar está mais limpo hoje e tudo fica melhor. Você tem que tomar algumas providências. Que providências? Você tem que providenciar papéis. Se quiser, eu posso te acompanhar. Não. É que não deve ir sozinha. É que eu não vou, tia. Por mim. Ele que apodreza. Laura. Laura, o quê? Podem enterrar. Podem queimar. Podem desaparecer com o corpo. A vadia e a filha dela que se virem. Não por isso. Assim que eu acabar aqui, eu vou pra aí. Não, ainda falta um pouco. Né? O que é isso? Eu já vou, tá? Um beijo, tchau. Eu também. Tchau. Eu também. Eu também, meu amor. Eu também. A menina está com você na palma da mão. É a Dália? É. Não, o que é isso? Quer dizer, é mais ou menos. Mais ou menos. Também não é pra tanto. E você, como é que vai com a louquinha? Não. Parou, já deu. Aquela menina é muito louca, cara. É mesmo. É. É. E ela não te arrumou nenhum barraco. Não, não. Mas é que... Sei lá. Você nem falou com ela, né? Não. O que você quer que eu faça? Ela fica louca por qualquer coisa. A última vez quase acaba com a oficina. Na próxima, ela me mata. Bom, isso é tudo, crianças. Realmente, não podia ser mais fácil. Quer ajuda? Não, obrigada. Eu consigo sozinha, tenente. Moran? Sim, doutor. Vem aqui, por favor. O que foi, doutor? Por acaso, você está de brincadeira, mora? Eu, doutor? Mas eu não estou brincando. Nunca misture amor com trabalho. Porque sempre se perde algo. E perder sempre dói. Escuta, doutor. O senhor nunca... Você faz o que eu digo. E nunca o que eu faço. Por favor, me ajuda, doutora. Sim. Sim. Se não me ajudar... Eu vou acabar ficando louca. Não. Você não é louca. Nem vai ficar louca. Está passando por um sofrimento psicológico... E como qualquer outro tipo de enfermidade... É tratável e vai controlar. Infelizmente, esse originou a morte de Miguel Arroyo. E por mais atenuantes que é presente ao juiz... Você cometeu um crime. E eu preciso saber como foi. Eu vou comprar um refrigerante. Você quer alguma coisa? Já que vai dar uma volta, traz uns salgadinhos. Pode ser. Não tem problema. Vou trazer uns de frango. Você quer um? Tudo bem. Então, aguenta aí que eu já trago. Tchau. Você é rápido mesmo, cara. Ou esqueceu alguma coisa. Oi? Laura? Oi. 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 Se me der uma chance, eu vou me lavar... E a gente pode sair para tomar um café. O que você acha? Por que quer ir tomar um café? Tem alguma coisa para me falar? Não. Bom, eu... Eu andei te ligando. E o telefone está sempre ocupado. Eu já sei o que está acontecendo. É que o Luiz está namorando. Ele passa o dia inteiro... Para quem telefona tanto? Eu? Para ninguém? Não telefono para ninguém. Você é um mentiroso. Laura. Está zangada porque eu não liguei para você. E tem razão, mas... Mas como você vê? As coisas são assim. Não, eu não sei como são as coisas. Me explica. Olha, sabe o que é melhor? Parar com isso. Porque você é muito... Muito o quê? Muito agitada. Eu sou mais tranquilo. Muito agitada. Muito agitada. Eu acabo com a sua tranquilidade. Como o tranquilizou? Com uma chave de fenda. Acabei com a tranquilidade dele com a chave. Porque eu tinha que castigar. Por tudo o que ele fez comigo. E por tudo o que ele fez com a minha mãe. Porque eu queria que ele parasse de falar. Que calassem a boca os dois. Que calassem a boca. Que calassem a boca. Que calassem. Eu vou acabar com a sua tranquilidade. E sabe como eu vou acabar com ela? Você está louca. Você está louca. Eu vou te pôr na cadeia. Você é uma desequilibrada. Você está louca. Não me chama de louca. Não me chama de louca. Vai me pôr na cadeia? Eu vou pôr você na cadeia. Você matou a minha mãe. Você é louca. Você matou a minha mãe. Ai, que dor. Você matou a minha mãe? Eu vou te pôr você na cadeia. 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 Laura Mendoza foi declarada incapaz e cumpri pena de seis anos num pavilhão psiquiátrico, no presídio feminino. Até a presente data, cometeu duas tentativas de suicídio. Legenda por Sônia Ruberti